E Londrina vai liberar hoje o cadastro para crianças entre seis meses e quatro anos a receber a vacina contra a covid-19. Silvano Brito tem as informações pra gente. Cid, por enquanto ainda não há previsão de quando a vacinação contra a covid-19 deve começar pra essa faixa etária das crianças entre seis meses até quatro anos. Mas o município já vai então disponibilizar para que os pais façam os cadastros dos seus filhos pra saber o número exato de quantas crianças tem pra que possam ser vacinados quando essa vacina chegar. Essa vacina da Pfizer então, ela vai ser liberada pras crianças de seis meses a quatro anos, mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda a regulamentação do Ministério da Saúde e também a compra dessas vacinas que não tem previsão de chegar aqui, como explica pra gente o Secretário de Saúde. Estamos aguardando agora, após aprovação da Anvisa, que o Ministério da Saúde emita nota técnica, incluindo essa faixa etária no plano de vacinação. Aqui em Londrina, a partir das 18 horas desta segunda-feira, nós já vamos liberar o cadastro para todas as crianças com mais de quatro meses. Lembrando que o nosso sistema é através de agendamento, necessário o cadastro prévio. Então nós estamos organizando um sistema para que a gente consiga já, a partir das 18 horas, receber esses cadastros para tão logo o Ministério da Saúde enviar as vacinas, as doses específicas, que é uma dose diferente, um frasco diferente para essa faixa etária, a gente possa de imediato iniciar a vacinação aqui na nossa cidade. Lembrando que a Anvisa liberou o uso da vacina da Pfizer com uma concentração diferente dos adultos para as crianças agora entre seis meses e quatro anos de idade, mas depende da regulamentação e da compra dessas vacinas, Cid. Então, vamos lá, 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 vamos lá,